De que que você é menos pior aí nesse jogo? Não, é ranqueada. É ranqueada. Beleza, então vamos jogar sério, então. Vou de Jorn. Ah, vamos ver então. Jorn. Jorn. O Vini vai pegar aquele único que joga, tá ligado? Não, eu queria jogar de Mulher Maravilha, mano. Mas eu não manjo muito ainda, mas... Ih, mano, mas aí eu acho que... Se Jorginho não pegar tanque, eu troco. Não, qualquer coisa... Fica você com esse bagulho aí que é mais forte que meu maganga. Meu maganga? Eu vou com isso aqui, então. Boa, Vini. Vai puxar todo mundo, Vini. Vai acertar todas as puxadas. Sei lá, vamos misturar aqui. Como é que você não tá com talento de jungle? Tô, mas... Eu vou o quê, mano? Eu vou top? Vou trocar, então, vai. É, vai top e deixa o Zil no mid. Me ajuda aqui, Vini, cabeça de berinjela. Carai, isso aqui é amor, Marcelo. Boa, boa, boa. Pode top já. Vem, 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 vem. Vamos levar o lance de todos logo. Nossa, eu vou matar esse Arthur aqui, velho. Boa, filho. Oba, aí sim, hein. Tô falando que esse moleque ia carregar. Quem matou? Ah, quem, né, Vini, pô? Ei. Cabeçote? Puxou pra torre, Vini? Puxou pra torre? Não. Ah, óbvio, né? Ele tava acabando a vida mesmo, só... Só roubei aqui do cara. Põe bot aí pra matar alguém, velho. Puta que merda, eu elogio e o cara não me manda uma dessa ainda. Eu tô com ult aqui já, mano. Ah lá, já era a torre. Só voto, só voto. Boa, boa, boa. Porra a torre, boa. Ó, o Yorn foi mid, beleza. Vem aqui, velho, tá de boa. O sub que usa isso aí direto, ó. Ele, eu acho que a cada 15 monstros você acumula o bônus, eu acho. Votou a felice, senão o Vini vai padecer. Pô, o mid também tá quase caindo, hein. Vem, vem, mata, 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 só matar. Vou lhe ajudar o Yorn a levar o mid ali. Ah, eu matei mais um. Mas eu morri, não morri não. Ah, roubou a kill, certeza que roubou a kill. Não, 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 essa daqui eu joguei, essa daqui eu joguei. Papo de ladrão de kill. Não, 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 essa daqui eu joguei, vai se fuder, joguei, joguei, joguei. Ué, vem Zarnes, ué, você não é o assassino? Vem Zarnes, você não é o matadorzão? Vem Zarnes. Não é o assassins? Não é o assassino? Eu vou buscar ele embaixo da torre. Não é o assassins creed? Embaixo da torre, busquei embaixo da torre. Aí se eu li, acho... Ah, eu vou morrer, vou morrer. Vai morrer aí na treta. Não, 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 não. Ativei. Ah, que maldito, mano. Arthur, deu sorte, moleque. Deu sorte. Mas levei a torre do mid também, tá bom. Nossa, ele passou mal ali, quase que tomou. Só vai dar eu roubando a djama. Puxei pra torre esse, Didi. Boa, moleque, é isso? Segunda vez que eu matei ele debaixo da torre, ele tá bolado já comigo. Não, ele deve tá pistola. Vai me reforçar e tudo. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Bota, bota, bota. Nossa, Dibre. Tem só ele. Traz ele pra mim. Calma aí, vem, vem. Agora volta, agora volta e me ajuda. Pode ir, pode ir, pode ir. Tô sem ult. Não tem problema não. Boa, ele ultou, vai morrer, já era. Ultou, tá na desespero. Vamos levar, vamos tentar levar bot aqui, mano. Não, tô sem vida, mano. Eu também tô, vou base, melhor mesmo. Nossa, o meia já tá caindo aí, hein. Tá, pô. Deixa eu ver se eu levo alguém aqui, ó. Será que esse dragão aqui é o solo e ele? Puxou, boa, Vini. Boa, Vini, boa, Vini. Ah, não consegui dar aí. Ah, tá bom. Vini acertou uma puxada aí, só acredito se gravar e fizer o clipe. Acertou, moleque, acertou. Ainda matei os Anis ainda, de novo de barra à toa. Ô, vamos lá no Arthur, lá, Didi? Não, deixa eu voltar à base, mano. Tô sem nada pra recuperar a vida e eu tô com menos de um terço. Tô chegando o bot aqui, mano. É, dá pra gente terminar de levar. Vamos fazer esses dragão aqui. Nossa, pode peitar todo mundo aí, velho. Tá o bom de tudo aí, pode peitar geral. Cheguei. Vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Morreu, morreu. Cheguei. Ih, já era, mano. Cheguei. Eu tô chegando. Vai reviver aqui, mano. Não vai não? Não, não vai não. Acho que não, mano. Apareceu ali, você é supremo. Eu também, pra mim apareceu também. É, também os caras vêm que nem cotoco, velho. Porra, aí... Os caras vêm sem saber nem pra onde eles estão vencendo, velho. Sabem nem o que tá acontecendo, mano. Coitados, velho. Que dó. Vamos matar eles no mato aqui, ó. Vamos matar eles no mato. Ô, Bruno, você podia ter ajudado a levar aqui, né, mano? É, mano. Acho que a gente nem precisava ter morrido, mano. Vou morrer aqui de bobeira, mano. Eu te ajudo, te ajudo. Confia. Não, já morri já, porra. Porra, minha vida, cara. Você foi lá fazer jungle, né? Na moral, mano. Pelo amor de Deus, mano. Calma, mano. Eu fui lá pra fazer número, porra. Poxa. Tá de sacanagem. A gente estuprando os caras. O cara foi lá jungle, mano. Sério mesmo. Gente, eu saí fora aqui, mano. Boa. Boa cabeça de berinjela. Boa cabeça de berinjela. Fez uma, hein, mano. Que? Segunda já, meu filho. Vem, bora, bora, bora. Ah, se eu tivesse mais não puxava, mano. Que merda. Ah. Puxou mesmo o Valhalla, fi? Puxou mesmo, filho. O bicho tá jogando mesmo. É, tô puxador, fi. Você é louco. Esperou eu tentar, mano. Vai tomar dano aí, velho. De onde vocês estão? Vocês estão top? Ah. Por causa desses bosses aí, eles atrasaram. É, ó. Colou a galera. Tipo, esses antes vim. Boa, moleque. Ai, caramba. Vai, vai morrer. Boa, já era. Rui de fugir, hein. Fugiu? Ah, vai fugir. Putz, velho que fugiu, mano. Vem, 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 vem. Vem que dá, vem que dá, vem que dá. Sai, 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 sai. Nossa, velho, matei lindo ali demais. Nossa, mano. Ô, cadê nosso time pra dar... Tá só os tanker aqui batendo nos caras, velho? Se tivesse um cara com nós... Ah, tava matando o Midi aqui, né? Vem, 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 vamo de um batom aí. Os caras correram, os caras correram. Já era amarelado. Tô sem vida mesmo então aí. Vai, vambora. Tendo puxar algum ADC, mago. Ah, merda. Boa, puxou. Puxou. Olha, ele entrou na vez bem na hora, né? Que porra. Realidade, me diz, percativa a realidade. Então ajuda aqui então, que eu tô debaixo da torre. Vou morrer. Ai, morreu. Vem, 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 vem. Morri, morri, morri pra torre. Não, eu tanquei. Eu levei um anima. Vai, 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 Jorginho. Vai, Jorginho. Leva o que tá morrendo, Jorginho. Pelo amor de Deus, Jorginho. O Jorginho focou no errado. Não, Jorginho. No que tá morrendo, Jorginho. Ele entrou em estado de choque, filho. Jorginho ficou com o cara só olhando a morte chegar. Ô, Jorginho, não faz isso, mano. Puxa, 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 puxa o Jorginho. Pô, vim, puxou certo pra caralho. Sai, vim, sai. Sai, 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 vim, sai, vim. Valeu, olha, quase que o Bruno foi que nem o Ferreira. Coitado, coitado. Recu, 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 recu. Melhor, mano, melhor. Boa, matei ainda, eu sou minha, mas. Aí sim, pô. Já era esse daí. Falou, pai. Boa, nice. Hum, já era. Casaco da vitória. Só arrumando o kill, só dando tapa final aqui. Calma aí que eu vou, 4, 3, 2, 1, puxa essa última aí, nós finaliza. Pera aí. Tem mais dois vivos desde lá, hein. Ah, errei. Perdeu o bot. Se tivesse o bot, a gente acabou... Ah, não, aquele que você acabou de matar, eu que puxei o Kotoku sem braço. Narigu do modo desumilde, mano. Rouba as kills e ainda fala que eu não faço nada, pelo amor de Deus, mano. Olha a minha vida que eu tô trolando. Ó, puxa aí, vem. Boa, boa, boa. Já era. Abraço. Nossa senhora, deu nem tempo do Kotoku ver o que tava acontecendo. Quando ele viu, já tava morto, mano. Cara, foi puxado, já padeceu. Não, quando ele viu, já era. Já era, acabou. Vambora, vai. Só finaliza. Já era mesmo. Eu não morri ainda, véi. Não, não morri não. Morou. É isso, mano. Essa daqui foi... De jeito nenhum. Pulaça. Essa foi fácil, hein, galera. Ó quem vai ser o player da partida, só e se liga. Aí, ó. Olha aí, olha aí, se liga então. É, roubando o kill pra caramba, mano. O cara rouba kill demais, mano. Bênis da Deus. Lê aí no nome aí, MVP, ó. Lê aí no nome aí do dia aí, a duas torres. Lê aí, Vini, saco de pancada. Que da era. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Ô, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein. Então, por favor, senta o dedão no like. E é nóis. Uh!